Aqui com a gente Tony César Badu, músico de muitos anos na cidade, com muita experiência, muita história pra contar. Ele tem todo um trabalho aí de regência, de música popular. Agora tá retomando, especificamente falando, a regência em corais. E propôs aqui pro Simpro o coral simprônico, com a ideia de rodar pelas ruas do Distrito Federal, ir nas feiras, ir nas escolas, levar essas vozes maravilhosas aí da música popular brasileira pela cidade, essa é a ideia? Começamos a fazer os ensaios em maio. O Simpro tá fazendo um verdadeiro cartão de visitas pra diálogo com a comunidade brasileira, todas as cidades satélites, levando cultura. O coro simprônico, ele tem uma proposta básica de música popular. Não só a música popular cantada nas rádios, mas a música popular do povo, a cultura popular, o domínio popular, o folclore. As manifestações de cada região, o Nordeste que é riquíssimo, o Bumba, meu boi, o Maracatu, né? Os candomblés, afros, nós temos a folia de reis, temos a catira, temos a curraleira, a moda de viola, que precisa ser valorizada. O Lua, estrela. Pixinguinha, Chico Buarque, Noel Rosa, Tom Jobim, Tim Maia, Jorge Benjó. O Lua, estrela. É levar energia, levar alegria, entretenimento, de qualidade, pras escolas de Brasília, pras feiras, pros encontros de corais, não só brasiliense, mas também nacionais e, por que não, internacionais. O Lua, estrela, do mar, o sol, o sol, o ensaio, né? Muito ensaio. Vamos lá, vamos para as ruas, vamos para isso, vamos para aquilo. Mas como? Trabalhando. Trabalhando muito. A qualidade, ela vem proporcionar o esforço. Os nossos ensaios acontecem segundas e quartas-feiras, das 20h às 21h30, aqui na sede do Simpo. No setor gráfico. No setor gráfico. E professor, familiares, funcionários do Simpo, que quiser se inscrever, basta chegar no dia do ensaio. Maravilha, é isso então, está feito o convite, esse espaço aqui do Simpo UDF, é seu, participe, você professor, familiar, funcionário, estamos aqui, à sua espera. Música